Todos os fiéis estão em luto. Acabou de falecer este grande e amado padre. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Surgiram boatos na imprensa de que a empresária Cíntia Bravanel, primogênita de Silvio Santos, com Cida Bravanel, teria deixado de comparecer ao casamento da sua irmã Silvia com o sertanejo Gustavo Moura. Em nota oficial enviado ao site área VIP, a equipe da mãe de Cíntia Bravanel desmentiu tal informação, destacando quando que a cerimônia do casal irá ocorrer. Em nota oficial, a equipe da empresária informou. A equipe de Cíntia Bravanel esclarece que as informações sobre a sua ausência no casamento da irmã Silvia Bravanel não procedem. O enlace matrimonial, de acordo com a própria noiva, acontece em 2025. Cíntia está atualmente na Alemanha para participar da exposição Cores da Amizade no museu e informaram. A informação envolvendo o não comparecimento de Cíntia à cerimônia se deu por meio da CNN Brasil, que afirmou que a cerimônia teria ocorrido no sábado 26. Mas a informação não procede, como explicado pela própria equipe da artista. Gustavo e Silvia se conheceram em 2022, quando a apresentadora ouviu uma música da dupla sertaneja e começou a seguir o cantor nas redes sociais. Silvinha deixou a grade diária do SBT e agora passou a integrar a programação de sábado. Pelas redes sociais, ela vem compartilhando com seus seguidores detalhes sobre os bastidores do programa Sábado Animado. Mas está aí, galera, esclarecido aqui no site Aravip o que realmente aconteceu. De fato, a cerimônia de casamento da Silvia Bravanel só ocorrerá em 2025. Ontem a gente trouxe essa informação baseada no que disse a CNN Brasil e agora a gente está aqui consertando o que foi divulgado. Deixe o seu comentário se vocês amam as filhas do nosso saudoso e queridíssimo Silvio Santos e vamos agora à próxima notícia. O rádio do Rio Grande do Sul perdeu recentemente a voz de um dos seus mais icônicos locutores. Aos 79 anos faleceu José Aldair, que por décadas atuou na rádio Gaúcha. De acordo com a filha, Tatiana, o pai estava internado desde 10 de outubro após uma queda em casa, no bairro Santana, em Porto Alegre. Ele foi levado à emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição com suspeita de AVC e faleceu em decorrência de infecção generalizada. Nascido em 26 de janeiro de 1945, em Canoinhas, Santa Catarina, José Aldair teve o seu primeiro contato com o rádio aos 8 anos, quando já se apresentava com a irmã Matilde. Aos 12, comandou o seu próprio programa infantil de auditório. Depois de uma breve experiência no Paraná, aos 15, retornou ao convívio familiar, por decisão do seu pai. O jovem radialista, então chamado José, não gostava da sonoridade do nome e conseguiu, por meio da justiça, adotar o codinome Aldair, em homenagem a seu padrinho, o locutor Aldair José, a quem acreditava a inspiração para a carreira. Ao longo dos anos, José Aldair passou por várias ádias, incluindo Pai Querer, em Londrina, e Rio Negro, no Paraná, até consolidar-se em Santa Catarina, na rádio Canoinhas. Também trabalhou no Diário da Manhã como apresentador de um informativo radiofônico e foi lá que deu início à longa jornada pelo radiojornalismo, apesar de não ter cursado a faculdade de jornalismo. No correspondente Simon, na rádio Guarujá, além de apresentador, foi redator e experimentou a locução de radionovelas. Que notícia triste, né galera? Mais um grande nome aqui do Brasil faleceu. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. Aos 87 anos, Gonçalo Roque segue internado e sem previsão de alta, de acordo com um novo boletim médico divulgado na última segunda-feira, 28. O ex-diretor de caravanas do SPT foi hospitalizado há cerca de um mês em uma unidade de saúde localizada em São Paulo. Abre aspas. O senhor Gonçalo Roque permanece internado no Hospital São Luís Unidade Itaim da Rede Dó. O paciente segue estável, consciente, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Fecha aspas. Informou a nota. O comunicado ainda complementou. Ele está internado aos cuidados da equipe de cardiologista e sem previsão de alta. Dr. Rafael Alves Franco, coordenador da cardiologia do Hospital São Luís Unidade Itaim. Dr. Fernando Sogaiá, diretor-geral do Hospital São Luís Itaim. Janildo Nogueira, a esposa do Roque, explicou que resolveu levar o marido ao hospital ao perceber que ele já não estava mais falando nem abrindo os olhos. Ela diz. Ele está estável agora, mas foi muito debilitado para o hospital, desnutrido. Não estava querendo comer. Na verdade, não estava conseguindo engolir. Estava com problemas de deglutição. Eu estava com duas técnicas de enfermagem em casa para me ajudarem com ele, mas ele não estava mais falando e abrindo os olhos. Lembro que vi aquilo e falei. Vamos levar o Roque para o hospital agora. Pontoou a mulher do ex-assistente de palco de Silvio Santos. Essa não é a primeira vez que acontece a internação de Roque em 2024. No mês de maio, o ex-SPT foi levado ao hospital com um pequeno sangramento no crânio frontal, o que mais tarde foi diagnosticado com o resultado de um meningioma. Este tipo de tumor geralmente é benigno e atinge as meninges e os tecidos do sistema nervoso central. O meningioma é o tumor mais comum a atingir essa região. Então, se vocês torcem pela recuperação do querido Roque, o ex-assistente de palco de Silvio Santos, muito querido aqui no Brasil, deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos para a próxima notícia. O padre peruano Gustavo Gutierrez, considerado o pai da teologia da libertação, faleceu recentemente aos 96 anos, em Lima, e informou a província dominicana, ordem religiosa a qual pertencia desde 2001. Abre aspas. A província dominicana de San Juan Batista do Peru lamenta informar que hoje, nosso querido irmão Gustavo Gutierrez Merino partiu para a casa do pai. Pedimos suas orações para que nosso querido irmão possa desfrutar da vida eterna. Fecha aspas. Diz o comunicado. O Instituto Bartolomé de Las Casas, fundado pelo teólogo em 1974, confirmou seu falecimento na Rede X. Com profunda dor, anunciamos que nosso querido amigo e fundador Gustavo Gutierrez faleceu nesta noite. Disse a organização interdisciplinar que cuida dos mais necessitados. O seu trabalho em favor dos pobres e dos mais descartados da sociedade continuarão a iluminar o caminho da igreja para um mundo mais justo e fraterno. A Ordem Dominicana do Peru anunciou que nos próximos dias serão celebradas missas em homenagem a Gutierrez e haverá ainda uma homenagem na Basílica de Santo Domingo, na capital peruana. Gutierrez, nascido em Lima em 8 de junho de 1928, foi uma das figuras mais influentes do âmbito teológico e social da América Latina. O padre é considerado o pai da teologia da libertação, movimento cristão voltado para os pobres que teve importante repercussão política em toda a região. Foi o intelectual que se tornou dominicano aos 76 anos quem usou essa expressão pela primeira vez em 1968 numa reunião da Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín, Colômbia, para aplicar os princípios reformadores do Conselho Vaticano II. Então todos os fiéis estão em luto com essa perda desse padre muito querido, Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos aos seus familiares, amigos e admiradores. Vamos agora à próxima notícia. Padre Marcelo Rossi passou por uma situação para lá de bizarra em 2019. Enquanto rezavam a missa em São Paulo, uma fiel subiu no palco e o empurrou. Ele declarou que o episódio foi responsável por uma série de mudanças em sua vida e que alterou diversos hábitos. Era uma celebração com vários jovens. Eu estava no meio da humilha. A pessoa passou, me empurrou, mas na hora, esse foi o segredo. Eu perdoei a pessoa, sem saber quem era. Explicou ele durante uma participação no Domingão com o Hulk. O padre declarou que passou a se cuidar mais fisicamente após o episódio. Primeiro, eu tomei a consciência de que precisava me cuidar. Não chegou a quebrar nada. Fui fazer todos os exames e tinha que esperar três dias, porque podia ter batido a cabeça. Graças a Deus, nada aconteceu. Detalhou. O telão passou a mostrar fotos antigas de Marcelo Ross, que contou que chegou a pesar 60 quilos, tendo 1,95m de altura. Eu sou formado em educação física. Antes de ser padre, eu era bem forte. Aí depois eu parei, porque na missão, eu esqueci daquilo que eu ensinava os outros. No empurrão, eu me dei conta da importância de se cuidar fisicamente, concluiu. Marcelo Rossi já teve problemas com excesso de peso e chegou quase à anorexia durante uma DP. Formado em educação física, o padre decidiu investir na vida fitness e virou um marombeiro de primeira. A mudança não foi repentina. Quem o acompanha em missas e programas, tem visto esse processo gradualmente ao longo dos últimos anos. Esclareceu a assessoria do padre para a revista Jiqui. A mudança física do sacerdote aconteceu depois do dia 14 de julho de 2019, quando ele participava da missa de encerramento de um acampamento e foi empurrado do altar. Após o caso, o padre começou a seguir uma rotina de exercícios que transformou o seu visual. De acordo com o padre, o ato motivou a investir nos treinos, alimentação regrada e boas noites de sono em sua rotina. Isso o deixou mais forte. Desde então, a nova forma física do religioso chama a atenção nos últimos anos e é uma fonte de memes na internet. Mas e aí, você achou que o padre Marcelo Rossi mudou muito? Tá aí o antes ou depois dele e pra você deixar o comentário. Comenta se você achou que ele mudou ou não e até o próximo vídeo.